Tá valendo, avança, queimada do Cedro, lançamento e agora para marcar o primeiro A jogada Só chegou e agora para marcar Euler Além do Blade, Josias, Léo, Igor Machixe, Buraco, Birimbau e Euler Olha só, Santa Rosa chegando, bateu de longe Não é Igor Machixe Igor Teles Que fase, olha só Euler Ajeitou de lado e agora para a batida Na chegada do Léo, ela subiu Lucas Alves, a galera com a gente É Lucas Esticou, Romário chega e agora Se jogou na bola o Euler Uma caixinha ali de perto da Frieza Tá tocando aquele som Santa Rosa chegando e agora para marcar Buraco, lançamento, quem chega Alex, tem sobra, vacilou Tira a defesa Aí o Birimbau O da camiseta número 8 Já levantou na área, quem chega no desvio Alex O Wagner com a gente, com o futebol coitense sempre Esticou Que beleza De bola Avança O Wesley iPhone com a gente Louquinho Mais atrás Fábio Louquinho Faz um, dois Pela direita Vai, vai o Fábio Pela esquerda Eduardo Ajetou Ajetou Ainda em condição Mais atrás Ronaldo Ajetou Para a batida Esse O do Rony Serrote Lá pela direita Rian Lançamento Quem chega Tá não Tá não Ê O Léo Léo Articula Igor Lançamento Que beleza E agora para marcar Blade Malek Vale a sua interpretação Vale a sua interpretação Fábio Ajeitou No Eduardo É agora sozinho Para marcar Parada Gabriel Birimbal Josias Birimbal Cobrou O Alex Praticou A defesa Daniel Boca Perna esquerda Você vê de perto Levantou Primeiro pau Quem chega Vai entrando direto Gol Do Cisal Clube Eduardo Ele escorou Vejo Douglas Cara de poucos amigos O Eduardo diz que todo mundo mora no coração dele O Léo Encosta no ataque meio tímido Mas não sai aquela jogada Não faz aquela jogada Um, dois E aí com isso Santa Rosa vai Vai chegando O Eduardo Ajeitou Para a batida Passou Berando Essa Passou Material de construção E supermercado Em Santa Rosa Lady Mari Da Eagle Opa Solta não Alex Não bota emoção no jogo não Alex Ou seja Continua tudo como antes Igor Ajeita de lado Patrick A jogada é boa Patrick Ajeitou No Ju Para marcar E agora saiu Alex Saindo A primeira colocada Do grupo D Esticou Esticou a bola No Ju A jogada é boa Ju Lançamento Rony Passou Está viva Daniel Boca Atira Apareceu Já veio O Cisal Clube Apareceu Essa é a torcida Do Cisal Clube Avança Fábio Olhou para o relógio Fim De papo Um Para Santa Rosa Zero Para a queimada Do Cedro Gerson Silva Do Cisal Clube Do Cisal Clube Do Cisal Clube Do Cisal Clube Do Cisal Clube